Pois é, cara, aí... Deixa eu dizer a tua... Aí eu fui ontem na outra, eu tava tirando, deu cabeça, deu cabeça forte. Aí eu fui na outra, ontem... É aqui meu sapato! Aqui é um golinho, pessoal. Muito mancinho, cantador. Ele tá um pouquinho meio brabo. Mais um do nosso amigo Dedê aqui, ó. Aqui é um golinho. O que eu vou me deixar pra mim? Aia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.